Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma sacada quântica para vocês. Espero que você esteja curtindo, espero que você esteja divulgando, espero que você esteja propagando esses conhecimentos e sobretudo que você esteja praticando. Põe em prática, é fundamental para que o seu cérebro comece a funcionar de uma nova maneira, seu corpo comece a funcionar de uma nova maneira, ok? Lembra depois de deixar uma curtida aí e também de assinar o nosso canal se você está gostando desse conteúdo. Então vamos lá, a sacada quântica de hoje é a seguinte, um novo dia começa, é hora de celebrar a vida. Você já imaginou que pode ser uma pessoa mais feliz a cada dia? É isso. Diga assim, hoje eu estou muito feliz com as minhas realizações e aprendizados. Hoje eu uso transformar o meu dia numa experiência divina e maravilhosa. Eu teço a minha teia da vida. A minha meta é a felicidade plena e não abro mão de ser o artesão do meu próprio destino. Olha gente, o nosso cérebro, é muito interessante esse estudo da neurociência, o nosso cérebro não faz diferença entre aquilo que você viveu realmente e aquilo que você está imaginando. O que é que significa isso? De acordo com a neuroplasticidade cerebral, significa que o seu cérebro é treinável. Você mesmo que você ainda não se sinta uma pessoa realizada, mesmo que você ainda não esteja num dia bom, você pode começar o dia dizendo que o dia é maravilhoso. Você pode começar o dia dizendo que você é uma pessoa muito especial, que você é uma pessoa que está no caminho da realização, que você é uma pessoa que está no caminho do aprimoramento e você é cada dia mais feliz do que o outro. O simples fato de você falar coisas positivas, de você expressar coisas positivas, significa que o seu cérebro vai se conectar aí, porque as palavras têm poder, as palavras têm energia, as palavras mudam a química do seu corpo. Então treinar, exercitar a positividade, treinar, acordar mesmo, quando a gente às vezes acorda meio cansado, às vezes aconteceu alguma situação que não foi muito boa no dia anterior, mas a gente ressignifica isso. É como se a gente estivesse dizendo no nosso cérebro que você não vai ficar ali naquele em em em, repetindo, só lembrando das coisas ruins. Então você pode fazer isso agora, você pode fazer isso agora. Pega aí alguma coisa que você está vivendo, aquelas situações de negatividade, e você treine, superpõe uma memória positiva. Então você fazendo isso, naturalmente você vai estar educando o seu cérebro a se comportar de uma nova maneira, educando o seu corpo a criar um novo subconsciente, ou seja, uma nova química, e a sua vida vai começar a tomar um novo rumo, porque você agora não vai ficar ali preso, prisioneira da negatividade que é tão comum. Então põe isso em prática, comece a dizer coisas positivas, comece a pensar em coisas positivas, e vai treinando o teu cérebro, porque certamente o seu corpo vai dar sinais de que as coisas estão melhorando. Põe em prática, depois comenta aí, me diz o que você achou. Lembra de curtir o nosso vídeo, dar um pulo lá no nosso site, o portal saúdequanto.com.br, e assina o nosso canal, para você receber todos os dias as sacadas quânticas diárias, para dar aí um upgrade aí na tua energia, ok? Um grande abraço e até amanhã, mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo, que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.